Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para gravar mais um vídeo, o assunto a vitória do Grêmio por 2x0 sobre o Atlético Paranaense na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, pedi para você vir aqui embaixo de cara, deixar o seu like, o seu gostei, ajudando a divulgação do vídeo e claro, se inscrever no canal, quase 149 mil pessoas inscritas aqui no canal do VSR, muito obrigado, o Grêmio acabou vencendo o Atlético Paranaense por 2x0, num primeiro tempo muito equilibrado e que o Grêmio faz o seu gol num momento que talvez o Atlético Paranaense estivesse melhor e que talvez tenha sido, talvez não, foi o melhor momento do Atlético Paranaense no jogo, um momento em que o Atlético conseguiu ter algum controle na bola, um momento em que o Atlético deu uma empurrada no Grêmio contra o seu gol, também sem gerar lance de perigo, sem gerar toda aquela, sem gerar muitos sustos para o gol do Grêmio, para a meta do Grêmio, mas era o momento que o Atlético melhor jogava, o momento que o Atlético melhor jogou, porque no geral, a partir do Atlético Paranaense, não gostei do jogo do Atlético Paranaense, acho que a opção do Lúcio Gonzales pelo Nicão não deu certo, o Thiago Nunes foi, essa opção dele, essa tentativa dele de fato não deu certo, deixou o time muito lento, acho que sobrecarregou muito o Bruno Guimarães, o Atlético Paranaense perdeu em dinamismo e perdeu também em verticalidade, perdeu também em essa busca direta pelo gol, que é uma característica do time, então não funcionou, mas nesse período, depois de um começo em que o Grêmio marcou muito alto e atrapalhou a saída de bola do furacão e ali teve alguns bons momentos, o Grêmio chega ao seu gol na hora em que o Atlético jogava melhor no jogo, na partida, e o gol é um gol espetacular com o Matheus Henrique fugindo de pressão, abrindo para o Everton e o Everton dar um belo cruzamento para achar exatamente o André no meio dos dois zagueiros ali, num espaço em que ele conseguiu usar o corpo para cabecear bem e tirar do Santos, é um ponto importante, até coloquei no título do vídeo, né? O André sai de campo aplaudido, coisa que a gente não imaginava, sei lá, não precisa nem ir muito longe, acho que o quê? Uns três semanas? Fiquei muito, né? Uns duas semanas atrás, você vai lá e diz assim, o André vai sair de um jogo decisivo aplaudido pelo torcedor, o pessoal ia olhar com desconfiança, né? No gol, a bola não estava entrando o André, depois passou a entrar, entrou no Libertadores, fez gol no Brasileiro e assim a gente está vendo como é que o Renato consegue recuperar, e gol hoje, né, contra o Atlético, um gol importante, e aí a gente vê como o Renato consegue recuperar, né? André aplaudido, Luan aplaudido, o Luan aqui caiu muito em 2018, né, caiu muito ali na virada do primeiro para o segundo semestre de 2018, em 2019 também não conseguiu grande coisa, a ponto de perder a vaga com justiça para o Jean-Pierre, e aí a gente também vendo o Luan aplaudido, que é um, a gente não tem como, quem deixa de reconhecer a capacidade do Renato nisso, está brigando com a imagem, como eu costumo dizer, né? Chegou, recuperou o Cortez, que quando foi contratado, ele ia jogar na Série C pelo Náutico, e ninguém queria, recuperou o Léo Moura, aí agora recupera o André, aí agora recupera o Luan, né, dentro do próprio Grêmio, recuperando o Luan, aí pega o Leonardo Gomes, é, e faz do Leonardo Gomes um jogador que a comissão técnica da seleção brasileira está observando, é verdade, para surpresa em muita gente, é verdade, então esse trabalho do Renato é impressionante, e como ele disse hoje depois do jogo, na TV Coletiva, jogando um belíssimo futebol, o Renato cravou, o time que melhor joga futebol no Brasil é o meu, disparado, o Grêmio sempre joga bem e tudo, eu não sei se é o que mais joga ou o que melhor joga, mas é um dos que melhor jogam, não o melhor do ponto de vista de atrelado a resultado, mas o melhor do ponto de vista de volume de jogo de fluência, e se no primeiro tempo foi um equilíbrio, no segundo tempo eu acho que aí o Grêmio passou a dominar, um atlético que esses problemas que eu falava se potencializaram, um atlético nada vertical, um atlético que não conseguiu se estabelecer no campo do Grêmio, um atlético que não conseguiu acionar o seu atacante, o Marco Rubio, o Marco Rubio foi inteiramente dominado pela dupla Kahneman e Jeromel, que começa a subir de novo o nível de desempenho, mas ainda longe do que podem Kahneman e Jeromel jogar, mas hoje foi suficiente para matar de fome o Marco Rubio, tanto é que ele é substituído no segundo tempo para desespero de muito torcedor do Furacão, e aí o Grêmio passa a ter algumas oportunidades até que faz o segundo gol, numa falta, numa jogada que começa com o Everton Cebolinha, até ele sofreu uma falta ali na entrada da área, o Jean-Pierre bateu, na minha visão o Santos falhou na armação da barreira, acho que ficou faltando um homem ali para meio que fechar a passagem ali, rente a trava esquerda do Santos, o Jean-Pierre bateu com efeito, é verdade, uma bola rápida, mas acho que passou exatamente onde teria que ter mais um homem na barreira, e aí fez o 2x0, teve até algumas outras oportunidades, o André perdeu um gol assim cara a cara, em que ele é acionado depois de um bate e rebate, e ele acaba tropeçando ali, ele acaba pisando na mão do goleiro do Santos, e aí tropeça na bola, a bola ficou meio que para o pé esquerdo, né, tinha que cair no direito, não conseguiu, e depois o Tardelli perde numa ótima triangulação ali de frente, assim, uma triangulação que começa, se eu não me engano, com o Matheus Henrique, Alisson e Everton, e a bola sobra, não era, foi uma triangulação, foi uma tabelinha, enfim, agora eu não me lembro quem é envolvido, mas se eu não me engano era Everton e Tardelli, o Tardelli bate da entrada meia lua, assim, livre, com o visual livre, e a bola sai, enfim, uma grande vantagem do Grêmio, uma vantagem assim, grande, é, uma grande vantagem do Grêmio, 2x0, vai para a Arena da Baixada, não tem gol fora, é verdade, mas vai para a Arena da Baixada, podendo até perder por um gol de diferença, o Atlético é muito forte jogando lá, vai ter que fazer uma pressão, vai ter que fazer um jogo muito mais agressivo, muito mais eficiente do que vem sendo nos jogos grandes, o Atlético que não conseguiu lidar bem com o River na Copa Sul-Americana, é, não conseguiu se dar bem com o Boca na Libertadores e agora um jogo muito abaixo também na, na Copa do Brasil, contra o Flamengo o time conseguiu funcionar, é, até fora da, estou falando fora da Arena da Baixada, tá, contra o Flamengo até conseguiu no Maracanã, tanto é que termina o jogo bem, mas nos outros jogos maiores nesse pós-Copa, o do River foi antes da Copa América, né, mas enfim, o Atlético não conseguiu responder bem, é uma boa vantagem, não está nada resolvido, não tem como estar resolvido com 2x0, ainda mais com o segundo jogo sendo na Arena da Baixada, mas mais um, mais uma grande vitória do Grêmio e mostrando que esse time, o time do Brasileiro é 1, o time do Brasileiro é 1, é a intensidade lá embaixo, o giro do motor baixinho, às vezes joga bem, às vezes joga mal, às vezes joga bem e não ganha, às vezes joga mal e aí consegue vencer, mas é um, é um outro Grêmio, o Grêmio das Copas é uma outra parada e ficou provado assim na Libertadores, nos confrontos com o Libertar, ficou provado assim hoje, já tinha ficado provado assim na Copa do Brasil e vamos ver o que que vai ser o Grêmio aí, tanto nessa volta da Arena da Baixada, quanto nos duelos com o Palmeiras na Libertadores, quero te ouvir, o que você acha, vem aqui embaixo, deixa o seu like, que mistério é esse do Renato, qual o tamanho desse mérito, como o Renato chega nesse mérito, tudo isso aqui nos comentários, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e eu vou deixar outros dois vídeos aqui de opção para você assistir, assiste dois vídeos seguidos, toda vez que você assiste dois vídeos seguidos, você ajuda o canal do VCR a crescer, muito obrigado, até a próxima, tchau!